Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais um News Z aqui no canal da TVZ, então, sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias dessa semana que saíram no SBT News. Nunca foi tão urgente retomar a cooperação de slula na abertura da Cúpula da Amazônia, encontro que começou nesta terça, que é fortalecer relações entre os oito países que têm a floresta em seus territórios. Eu peguei essa matéria aqui porque é uma ótima oportunidade para a gente discutir um pouco sobre cooperação e integração regional. Eu já falei sobre cooperação internacional outras vezes aqui no News Z, mas bora de fato entender o que significa isso? Nesse cenário globalizado em que a gente vive, tudo está muito interligado. Economia, comércio, pessoas, questões de saúde e até criminalidade. E a questão amazônica é um ótimo exemplo para discutir isso. Porque para além dos países que têm a floresta ali no seu território, ela também é alvo de tentativas de cooperação por parte de países que aparentemente não têm nada a ver com a história, como é o caso da Noruega e da Alemanha, por exemplo. Cooperação pode ser definida como atividade que viabiliza ganhos idealmente absolutos entre os estados. De forma mais simples, os países se juntam ali por qualquer motivo que seja para poder todo mundo sair ganhando a partir dessa colaboração. A grande questão aqui é que colaboração não exige permanência. Os países podem cooperar mais de uma vez, mas não é um processo que, de fato, ali se torna fixo, com a certeza de que vai acontecer de novo. A qualquer momento, um deles ali pode decidir não cooperar mais, porque acha que não ganha mais com aquilo, porque os seus objetivos mudaram. E o objetivo é a chave para a gente entender porque, às vezes, a cooperação pode falhar. Justamente por cooperação não ser um processo fixo, que cria estruturas, instituições e etc., ela não necessariamente fomenta um objetivo em comum ao ponto dos estados se sentirem obrigados a ajudar. E é aí que entra outro processo, a integração. A integração é esse movimento de criar um ponto comum entre os estados, de criar uma responsabilidade formal, instituições, uma estrutura, burocracia. E, para citar dois exemplos, nós temos a União Europeia e o Mercosul, que é o bloco que nós, brasileiros, fazemos parte. A União Europeia, por muitas vezes, é considerada o exemplo mais bem-sucedido de integração regional, por ter ali a zona do euro, por ter um espaço de livre circulação de pessoas, bens, serviços, por ter instituições como o Parlamento Europeu. Mas existem críticas a isso também, porque é muito difícil estabelecer um modelo ideal de integração que funcione com todos os países e todas as regiões do mundo, porque cada país tem ali o seu processo histórico de formação e estruturação. E não necessariamente o que se dá bem em um vai dar bem em outro. O que eu estou querendo dizer aqui não é que tudo tem que se aprofundar e virar uma integração. A integração é um processo que também passa por dificuldades e também deve ser questionado. E, às vezes, só a cooperação faz sentido ali naquele determinado caso. Mas essa é uma discussão super interessante que ajuda a gente a entender melhor a aproximação ali dos países em determinados assuntos. Equador declara estado de exceção e mantém eleições para 20 de agosto. Governo também decretou o luto oficial pelo assassinato de Fernando Vila Vicencio. Com certeza alguma coisa sobre o Equador você escutou nesses dias. A situação por lá já estava complicada desde que o Congresso ameaçou abrir um processo de impeachment contra o atual presidente do país, o Guilherme Lasso, e todos os acontecimentos que se desenrolaram a partir disso. Como, por exemplo, a evocação de uma medida que está prevista na Constituição do Equador, chamada de morte cruzada. Com ela, o presidente pode a qualquer momento desfazer ali o Congresso, só que fazendo isso ele também vai ter que sair do cargo. E é justamente por isso que eleições extraordinárias aconteceriam agora no país em agosto. Até que veio a notícia do assassinato de um dos candidatos, o jornalista e deputado Fernando Vila Vicencio. O assassinato de um candidato à presidência nunca tinha acontecido na história do Equador. O país decretou o luto oficial, mas garantiu que as eleições vão acontecer mesmo no dia 20 de agosto. E, para finalizar, a LESP aprova lei que proíbe criação e venda de animais em pet shops. Texto também cria cadastro de criação de animais, que deverá ser fiscalizado pelo governo do Estado. Bom, já faz muito tempo que a gente sabe de escândalos envolvendo compra de animais, né? E nessa terça-feira, 8 de agosto, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou esse projeto que inclui gatos, cachorros e pássaros domésticos. A proposta agora segue para a aprovação do governador. E chegamos ao fim de mais uma edição do News E. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever aqui no canal da TVzinha e ativar o sininho para não perder nada e também ficar ligado lá no SBT News. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo e até lá!